Em 29 de 1999, cidade de Nazaré, bairro Curitiba, presidente, Natalício dos Santos, regente, Julião Batista, vice regente, Ednaldo, coordenação geral, Marília Rocha, instrutor de linha de frente, Ednaldo, coordenação geral, Marília Rocha, instrutor de linha de frente, Ednaldo, coordenação geral, Marília Rocha, instrutor de linha de frente, Ednaldo, coordenação geral, Marília Rocha, instrutor de linha de frente, Ednaldo, coordenação geral, Marília Rocha, instrutor de linha de frente, Aí, apresentação da Banju, a toparra musical da cidade de Nazaré. Cadê a salva de palma, gente? E aí, apresentação geral, Marília Rocha, instrutor de linha de frente, E aí, apresentação geral, Marília Rocha, instrutor de linha de frente, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.